Então a gente vai fazer a saideira aqui, tá, pessoal? Saideira! Legião! Ontem teve o Rock in Rio? Também não! Não, não, lesião também não! Então manda! Ontem teve o Rock in Rio e apresentou-se a banda Living Color junto com o Steve Vai Nós vamos tocar uma das músicas do repertório do Living Color Não, é essa aí, é essa aí One Two Look in my eyes, what do you see? I'm the girl of personality I know your anger I know your dreams I'll tell you where you wanna be I'm the girl of personality Like Moussoli And Kennedy I'm the girl of personality The girl of personality The girl of personality Realize No doubt right And neither speaks The reflection I We won't have to follow me Only you can set me free I sold the place you need to be I will smile the face in your TV I see I'm the girl of personality I'm the girl of personality I vowel you You still love me I've told you where you will make me So I tell you all what you want makes mean I'm the girl of personality Like Moussoli And Gadi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL